Abertura 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 Amém. 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 Ave Maria. Que é nossa Amiga Maria provevenso levada em seu amor neste Santo Teu. Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria Mãezinha do céu, mãe terra e boa Vigema goada e ceba coroa Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Mãezinha do céu, mãe terra e boa Vigema goada e ceba coroa 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 Maria, leva de trás com o sobe Vigema goada e ceba coroa Vigema goada e ceba coroa Maria, leva de trás com o sobe Vigema goada e ceba coroa 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 Queria caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Viva Nossa Senhora! 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 V Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente De toda a voz E em prova da minha devoção